Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te depovo O seu titular Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Combate sempre de morte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento Em confio que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais 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 Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Fala comigo bebê Difíceira é esse Bruno Romão A.B.S. Empreendimentos Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sempre de morte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento Em confio que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto E como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Me diz como é que faz? E como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais E como é que faz? E como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Sorriso Arte Meu parceiro Dr. Júnior